Com meus 10 anos de idade já comecei a usar droga, com meus 12 eu já comecei a meter meus direitos mais graves, aí foi no Piraí, aí comecei a entrar no tráfico. A droga na minha vida surgiu, porque minha família nunca teve condição de dar o que eu queria, aí o tráfico abraçou eu. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, revelou que o Brasil tem mais de 370 mil usuários regulares de crack nas capitais. Segundo o estudo, a Paraíba está em terceiro lugar entre os que mais consomem drogas no país. Esta é a realidade de alguns usuários que também tornaram-se traficantes. Adolescentes que foram lançados prematuramente na vida do crime e do consumo de drogas. Segundo pesquisa, na Paraíba, em 2015, haviam mais de 11 mil usuários de crack. E o perfil dessas pessoas já é bem conhecido. A maior parte, 80%, homens negros, de baixa renda e escolaridade e com idade média de 30 anos. A maior parte deles vive nas ruas e em situação de vulnerabilidade social. Dias sem rotina, os moradores de rua não conseguem nem dormir. Este rapaz, de 19 anos, estava sob efeito de droga enquanto conversava com a nossa equipe. Ele disse que já poderia estar morto há muito tempo. Foram várias as tentativas de homicídio contra ele. Ela é vestido, faca, não é para mim estar morto mesmo. Você já tentou sair alguma vez? Eu tentei, mas não consegui não, mas dá droga, né? Mas o crack, a maconha e a caixão é o mais pedaço que tem. Esta mulher tem 27 anos. Apesar de ter uma família em casa, dois filhos, ela se joga na dependência das ruas. E garante, comprar droga não é difícil. É muito fácil. Estar nas melhores famílias. Apesar de tantos momentos longe da consciência, eles aprendem a dar valor às pequenas coisas. Foi através dessa curiosidade que eu entrei e hoje estou aqui, doida para sair. Os pais deste adolescente eram traficantes. Foram presos quando ele ainda era criança. E ele decidiu continuar a história negativa dos pais. Meu pai e minha mãe foram presos e tinha de quem tomar conta e nós foi e tomou conta. Nós queríamos fazer a vida da gente, ter tudo o que a gente queria, tudo o que a gente tinha nas antigas. Para este adolescente, a principal causa para a escolha pelo tráfico de drogas foi a influência de amigos e conhecidos. É claro que existem N motivos, mas eu diria que a curiosidade, a influência do grupo e a disponibilidade fácil da substância são as três principais motivações para o ingresso na droga. Mas a realidade das drogas, do vício, entra também nos lares mais estruturados. E cada vez mais jovens se aventuram por este mundo de novas sensações. Principalmente aqueles que querem fugir das frustrações. Já vi dono de mercado, ia um gerente de banco e ia comprar droga. Que ia lá nas madrugadas de carro, a pessoa nem pensava que era usuário de droga. Quando de repente chegava e pedia tanto, a pessoa ia despachar. Esses jovens, eles não têm aquela vivência diária com os pais, aquela conversa. Até porque esses pais não têm tempo. E aí eles terminam aprendendo com outros jovens tão desinformados quanto eles, de forma distorcida. E como eles têm dinheiro para manter, comprar qualquer coisa, então o mundo, o capitalismo selvagem, ele prega o consumismo. Você tem que consumir mais e mais, inclusive drogas. Quanto mais cedo se inicia o uso das drogas, mais problemas são causados ao cérebro. E quanto mais se demora para buscar ajuda, mais difícil de se reverter o quadro. A gente pode dizer que as consequências do uso indevido de drogas, elas acontecem a curto, médio e longo prazo. Os prejuízos, eles são incalculáveis desde o aspecto psicológico, ao aspecto físico, ao aspecto familiar, escolar, social, de uma forma geral. E como num caminho sem volta, é difícil olhar para trás com alguma certeza de acerto na escolha. Não vale a pena entrar para o teu futuro mesmo, não. É melhor não entrar.